Nós vamos ver só um trecho de um momento específico na vida do jovem Davi, que ainda não era rei, já tinha sido ungido rei por Deus, mas ele foi obediente, ele foi submisso a liderança de Saúl o tempo que foi preciso, até que chegasse o seu momento. Na verdade, há muitos impulsos na nossa vida que nós costumamos dar, talvez até pelas razões certas, aliás, talvez até por um chamado certo, mas às vezes pelo impulso errado e pelo tempo equivocado. E Davi entendeu muito isso, Davi, para mim, sempre foi um exemplo daquele que sabia exatamente o que Deus queria fazer na vida dele, mas que não trocou os pés pelas mãos, mas pagou um preço muito alto por não ter trocado os pés pelas mãos. E é essa hora, é esse estudo que nós vamos ter hoje sobre um dos pecados capitais, na série Vícios Esplêndidos, que é o pecado capital da inveja. Daqui a pouco eu vou falar sobre o que é capital e vamos trazer algumas definições básicas de inveja, mas nós vamos ver primeiro a inveja em ação, a inveja em ação, e aí depois a gente procura uma definição a partir do contexto bíblico. Verso 5 do capítulo 18 da primeira carta do profeta Samuel. Vamos lá, vamos ler comigo. Tudo, Davi tinha êxito em tudo que Saúl lhe ordenava fazer, de maneira que Saúl lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou ao povo, bem como aos oficiais de Saúl. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o Filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades. Depois que Davi tinha derrotado Golias e o exército da Filístia, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saúl com cânticos e danças. Olha só, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de três cordas. Era uma festa só. E as mulheres dançavam e cantavam. E a letra tinha algo mais ou menos assim, Saúl matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saúl ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido. Na tradução, na nova tradução internacional, na NVI, nós vemos aqui que Saúl ficou muito irritado e há traduções que dizem que Saúl, aqui, com esse refrão, e aborrecido disse, atribuíram a Davi, eu estou agora na nova versão internacional, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta, senão o reino. Daí em diante, Saúl olhava, de que jeito para Davi, gente? Olhava com inveja. Final do verso 9. Daí em diante, deixa aqui esse texto printado. Daí em diante, Saúl olhava com inveja para Davi. Mas vamos falar um pouco sobre a série, Pecados Capitais, Vícios Capitais. É algo que era praticamente impossível não se falar sobre isso em quem foi criado na Igreja Católica. O fato é que a teologia moral cristã, ela é a teologia moral cristã, católica, foi também de muitos ramos reformados da Igreja. E os pecados capitais ou vícios capitais, por que vícios? É porque o pecado é muitas vezes um ato, o vício é um traço, é um traço de caráter. É uma habitualidade. Para que você entenda a diferença entre vício e virtude, o vício, e a gente escolheu o nome Vícios Esplêndidos, o vício é algo que já está arraigado ao teu ser, faz parte do teu modo de vida, ou seja, da composição do teu caráter. Não é personalidade, faz parte do teu caráter. Assim como uma virtude faz parte do seu cotidiano, é algo que é habitual, um vício é habitual. Vamos dizer, eu vou trazer um exemplo aqui bem fatal, todo mundo vai entender. Digamos que alguém se exceda e pegou e tomou mais, tomou aí uma quantidade de álcool em vida, embriagou-se, bateu num carro, mas ele nunca tinha feito aquilo. Ele errou, cometeu um pecado, mas aquilo não é para ele um vício. Vício é aquele que se estabelece de maneira a fazer parte da consistência, o tecido da minha personalidade, aliás, o tecido do meu caráter, faz parte do meu caráter, faz parte de quem eu sou. Então, vício capital é mais apropriado se chamar de vício capital porque são, digamos, são traços que habitam em nossa vida e que, às vezes, a gente nem percebe que os tem. Mas por que capital? Porque vício capital? Capital vem de cabeça. Cabeça é algo que tem um sentido bíblico também de fonte. A fonte. Então, um vício capital é um vício do qual outras coisas decorrem. Ele é a cabeça de muitas coisas. A melhor ilustração que eu vi sobre os pecados capitais tem a seguinte consistência. Imagine comigo uma árvore frondosa, agora uma árvore muito frondosa, e você olha para as raízes dessa árvore, as raízes dessa árvore nós chamaríamos de o pecado original, que não tem nada a ver com o sexo. É o orgulho humano. É a idolatria do próprio ser. Ele é a raiz de todos os males. O pecado original foi quando o homem, não se contentando em ser feito a imagem e semelhança de Deus, ele é levado a ir contra a ordem de Deus. Quando o príncipe desse século, o inimigo das nossas almas, a tentação foi exatamente isso. Não, você deve comer desse fruto, porque você terá os seus olhos abertos e será como Deus. Ou seja, o homem quis, agora, se colocar como o seu próprio intérprete daquilo que Deus já havia dito. O orgulho, na verdade, é uma doença do self, do eu, em que eu me ponho agora contra Deus. Na verdade, é por isso que eu chamo o orgulho de raiz da árvore dos pecados capitais. Então, você imagine o orgulho, o pecado original, ele tem aquele grande tronco e ele se, aqui, ele se define em vários galhos grossos, assim, verdadeiros troncos. E a tradição da teologia moral cristã vai dizer que são sete esses grandes galhos. São sete pecados capitais, cabeça. De onde vão sair vários galhinhos, que são os filhos e as filhas dos pecados capitais. Então, só para vocês entenderem, isso é um ponto de vista de estruturação pedagógica. O orgulho é, então, essa raiz, e ele se confunde exatamente com o pecado original. Em todo tempo, a gente quer tomar o lugar de Deus. Então, isso é o orgulho, tá? Esse orgulho, dessa raiz, nós temos uma grande árvore com sete grandes galhos, que são sete pecados originais. Já estudamos um, semana passada, a vanglória, que é o pecado da imagem. É quando eu acho que imagem é tudo, a vanglória. Então, eu preciso ser aplaudido todo o tempo. A minha imagem é mais importante que quem eu sou. Então, quando a minha imagem, ela vale mais do que quem eu sou de fato, eu vou fazer de tudo para manter aquela imagem. E nessa tentativa de fazer de tudo para manter essa imagem, eu começo, na busca pelo alimento da própria glória, dessa glória vã, dessa vanglória, eu começo, então, a pecar mais e mais e mais e mais, e aí, a vanglória tem suas filhas. A mentira, a falsificação, a ideia de mostrar-se como sendo o que eu não sou, a hipocrisia. Então, observe que a vanglória, ela é um pecado capital, porque para que eu alimente esse vício, muitos outros pecados serão cometidos. Entenderam mais ou menos? Dá para entender mais ou menos? Então, hoje a gente não vai estudar a vanglória, a gente vai estudar a inveja. E a inveja é problematicíssima. E a definição mais básica de inveja, ela foi dada por Tomás de Aquino, quando ele disse que a inveja é uma tristeza que eu sinto pela glória do outro e pelos efeitos que a glória que o outro tem causam na minha auto-imagem e na minha auto-percepção. Na verdade, a inveja apodrece os ossos. É o que diz o sábio escritor de provérbios, no livro de provérbios, capítulo 14, verso 30. Olha só, a inveja, ela não é apenas essa tristeza que nós sentimos, muitas vezes, pelo que o outro é, ou pelo que o outro alcançou. A inveja, ela nos leva a uma das, e aí eu já estou começando quase que pelo fim, uma das filhas da inveja, um dos pecados, filho do capital, inveja, da cabeça, inveja, é o ódio. Então, quando eu invejo alguém muito, eu chego a odiar essa pessoa. E qual é o resultado da manutenção do meu ódio contra alguém? Eu quero que ela morra pela minha inveja, pela minha, em razão da minha inveja. Eu vou contar algumas coisas aqui para vocês, que vocês vão entender. Isso aqui está em um dos poemas de Vitor Hugo, quando ele relata que a inveja e a avareza foram convidadas por um gênio a receber tudo aquilo que elas quisessem. E esse gênio teria dito à inveja, peça tudo o que você quiser. Agora, saiba, saiba, os outros vão receber uma porção dobrada do que você pedir. E a inveja fez um pedido muito simples, eu quero ser cega de um olho. Deu para entender mais ou menos como é que a inveja funciona? Um outro exemplo, três pessoas receberam também de um gênio, e esse gênio, na verdade, aqui é apenas retórico, para que a gente entenda a possibilidade de pedirem algo, cada um um grande pedido. A primeira pessoa disse, ah, eu tenho um amigo que tem uma casa muito linda nas montanhas. Sim, e o que é que você quer? Não, eu quero uma casa igual a dele, só que com dois quartos a mais. E um rio passando na lateral esquerda da casa. Assim seja. A segunda pessoa chegou e disse o que queria, olha, tem um amigo meu que recebeu muitos títulos, muitas láureas, muitos certificados de honra ao mérito, muitas medalhas. Sim, tudo bem, o que é que você quer, então? Não, eu quero receber o dobro do que ele recebeu. Assim foi feito. Mas chegou para uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa disse, é, o meu vizinho, ele tem uma vaca. Essa vaca, ela dá 20 litros de leite, da mais pura qualidade, com a mais perfeita nata, e que gera o creme mais gostoso que eu já comi na vida. E o gênio disse, tudo bem, então o que é que você quer? Eu quero que você mate a vaca. O resultado final de um vício de inveja dentro de nós, nos leva ao limite tal de desejar que o outro seja extinto. E aí, o texto que nós lemos é mais ou menos isso. Davi havia sido um fiel escudeiro, e foi um fiel escudeiro de Saúl durante toda a sua vida. Ele colocou-se para lutar quando ninguém queria lutar contra aquele grande guerreiro filisteu. Davi foi ao campo de guerra. Depois Davi começou a liderar avanços de Israel na direção da Filístia. E nesse processo Davi começou a ganhar fama. E a prove a Deus, quis Deus que Davi fosse mais notável, mais belo, mais surpreendente do que Saúl. A ponto das pessoas cantarem exatamente essa canção. Que Saúl derrotou milhares, mas Davi derrotou dezenas de milhares. E aquilo encheu o coração de Saúl de inveja. Ele não se satisfazia em ser grande. Ele se incomodava com o fato de Davi ser maior do que ele. Ter mais do que ele. Ser mais hábil do que ele. E a inveja dessa história de Davi e Golias é contada de uma maneira, digamos, parecida entre dois músicos austríacos de nomes que um deles você conhece muito bem. Que ele foi contemporâneo de Mozart. Que foi Salieri. Salieri tinha uma inveja mortal de Mozart. Grande, 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 grande musicista. Que notabilizou-se. Salieri, por exemplo, poucos sabem, mas ele foi professor de Beethoven. Você conhece Beethoven. Você conhece Beethoven. Você conhece Mozart. Mas você sabe pouquíssimo sobre Salieri. Embora ele fosse um músico fora de série. Salieri desenvolvia uma inveja tão grande de Mozart. Porque ele se questionava como é que um cara desse, palhaço, arrogante e superficial, pode ter todo esse gênio musical sobre ele. E pesava mais sobre o coração de Salieri, o fato dele, na infância, ter feito um voto a Deus com o crucifixo na mão. Dizendo a Deus que se ele o abençoasse com o dom musical extraordinário, ele iria louvar e adorar a Deus com esse dom até ele morrer. Então ele não entendia porque, mesmo sendo tão grande, ele não fazia sucesso. Mas quando é que ele descobriu que não fazia sucesso? Ele descobriu que não fazia sucesso? Quando ele chamou um padre para a sua casa, para confessar-se de tudo aquilo que ele guardava no coração. E ele começou a tocar ali uma melodia no piano. E olhou para o padre e disse, o senhor conhece? E o padre, não, não. Tocou a segunda música. E aí, o senhor conhece? Não, não. E o padre começou a ficar extremamente sem jeito, porque ele tocava. E ele podia até pensar assim. Naquela época, em Viena, na Áustria, um erudito, um teólogo. Os padres e pastores, na Idade Moderna, Média Moderna, gente, eram estudiosíssimos. Muita filosofia, muita teologia, muita história, muita arte se conhecia. E aí o padre começou a ficar meio assim, sem graça, porque ele não conhecia nenhuma. E aí, de repente, o Salieri disse, tudo bem, deixa eu tocar essa aqui. Quando ele começou a tocar, o padre começou a cantar Olá. Ah, essa sim eu conheço. Me perdoe, senhor Salieri. Eu não sabia que era sua. Ele disse, não, não é minha. Essa é de Mozart. Conta-se também, e aí não se sabe se é uma lenda que foi tratada no livro, ou, aliás, no filme Amar Deus, Há uma discussão histórica que Salieri teria, em um momento da vida, pego o mesmo crucifixo que ele tinha feito uma promessa a Deus e disse, já que não me deste o que eu pedi, eu vou destruir a tua imagem que está em Mozart. E há uma tese, há uma teoria histórica de que ele teria matado Mozart por envenenamento. O fato é, a inveja, ela nos corrói por dentro. E, diferente dos outros vícios capitais, ela talvez seja a única que, ao invés de nos causar prazer, ela causa desprazer. Vamos comigo. O vanglorioso, ele sente prazer em ser aplaudido. O guloso sente prazer em comer, desordenadamente. O lascivo sente prazer em ter sexo, todo o tempo. Mas, o invejoso, não tem prazer nenhum. Porque ele sofre por tudo aquilo que ele não é. Por tudo aquilo que ele não tem. E ele começa a desenvolver uma vida que, para ele mesmo, é tóxica. Como Saúl desenvolveu a sua vida com Davi. Esse homem entrava em ciclos paranoicos, de que Davi precisava morrer, depois se arrependia. Vai morrer, se arrependia. Vai morrer, se arrependia. O rei Davi, que não era rei ainda, apenas ungido o rei pelo profeta Samuel, teve chances de matar o rei Saúl, por algumas vezes, mas ele não fez isso. Ele mostrou várias vezes a fidelidade a Saúl. Mas o problema não era Davi. O problema não era Davi. O problema era Saúl. Gente, eu não tenho nenhum problema de falar sobre inveja na igreja, só que eu acho que a gente subverteu a mensagem. Na verdade, todos nós já percebeu que no cancionário gospel popular, nós somos as vítimas das invejas dos outros, né? Olha, quem te invejou vai ver o que Deus vai fazer contigo. Aquele que te viu cair, agora vai, sabe, vai ficar espantado. É interessante como a teologia popular nos coloca da posição de verdadeiros vilões que somos e nos alça a posição de mocinhos que não somos absolutamente. Nós somos invejosos. E aí você vai começar a entender como é que a inveja vai nascendo e vai tomando jeito dentro de nós, porque ela nos incita a inveja, o desejo de ver o outro mal. De prejudicar o outro. Todo invejoso. Ele tem uma pontada de ressentimento, um desgosto interior. O livro Vícios Esplêndidos, que é a base da nossa série, que inclusive esgotou na livraria, talvez até tenha esgotado no Brasil quando a gente começou a série, nem sei como é que está, mas é o livro de uma jovem professora do Calvin College, da faculdade de João Calvin, nos Estados Unidos. Ela estudou em Notre Dame e teve contato, portanto, com a teologia moral medieval. E ela fez um resgate dessa teologia moral medieval que foi se perdendo e foi ganhando outros nomes na modernidade. Vou dar um exemplo. E aqui, gente, eu não estou querendo fazer uma avaliação ampla, mas me debruçarei sobre esse assunto depois. Mas há muita coisa hoje que a gente classifica e vê classificado, por exemplo, no DSM-5, que é a Classificação Internacional de Doenças Psiquiátricas, que, na verdade, já tinham suas definições com outro nome. O que você vê hoje, por exemplo, com uma pessoa com uma personalidade narcisista, na verdade, se ela vivesse na Idade Média, ela seria chamada de vã-gloriosa. Que ama a sua imagem e faz de tudo para mantê-la. Que se corrompe para manter a sua imagem. Que quer o mundo girando em torno de si. E essa filósofa, ela traz nesse livro algumas coisas muito importantes sobre a retomada do nosso estudo sobre a antropologia de sempre. Porque o ser humano é o mesmo ser humano. Você pode dar um nome diferente às coisas, aos seus impulsos. As nossas potências da alma são as mesmas de sempre. Talvez a gente tenha aqui novas doenças causadas por novas formatações na nossa vida contemporânea. Ninguém tinha, por exemplo, lá atrás, na Idade Média ou na Idade Moderna mesmo, vício em rede social. Porque não existia rede social. Mas a intemperança, que é a mãe, a falta de temperança, que a gente já estudou lá atrás como virtude, a temperança, ela é, sim, a causa de todos os nossos vícios. Alimentares, sexuais, de imagem, de jogo, de tudo mais. Então, nós somos as mesmas pessoas. Então, trazer isso de volta nos anima. Essa série tem falado em primeiro lugar conosco. E eu me vejo nessa série. E eu me vejo nesses pecados capitais. E eu preciso entender que a inveja bate na minha porta. Talvez eu seja, talvez eu seja, o sujeito que causa inveja nos outros. Mas eu não estou nem aí para isso. Eu quero saber o quão invejoso eu sou. E é o que a igreja precisa saber. O quão invejosa ela é. O quanto invejoso você é. O quanto o povo te inveja. E que Deus vai te honrar nessas musiquinhas água com açúcar que a gente canta nos dias de hoje. O quanto nós somos invejosos. Isso é o que importa. O quanto nós incorporamos esse modelo de Salieri de vida. Ou esse tipo de vida e de convivência que Saul desenvolveu com Davi, tendo inveja porque ele era maior. e Deus o fez maior. É por isso que a inveja ela às vezes gera em nós uma tristeza insuportável. Quando as circunstâncias forçam os invejosos a confrontar o que julgam ser sua própria falta de valor, sua infelicidade e tristeza podem ser insuportáveis. Elas se sentem compelidas a fazer algo, qualquer coisa, para se livrarem dessa tristeza. Só que o objeto daquela tristeza não é o que ela não tem. É o que o outro tem. O que Deus fez na vida do outro. A honra maior que Deus deu na vida do outro. Deus quis usar aquele sujeito ou aquela sujeita de uma maneira diferente, de uma maneira extraordinária, de uma maneira diferente. Isso, gente. A inveja ela foi trazida também para um filme contemporâneo. Eu queria muito indicar que você assistisse esse vídeo. Esses dois, na verdade, são dois filmes, o um e o dois. Os Incríveis. Quem conhece Os Incríveis? O Senhor Incrível, a menina, como é que é o nome? A Mulher Elástico. É uma família de super-heróis. Aquele filme tem tanta mensagem cristã, gente, bacana dentro dele. E tem um dos filmes, aí eu acho que é o dois ou três dos Incríveis, que uma criança que havia sido fã número um do Senhor Incrível, ele era doido pelo Senhor Incrível. E ele, ao que parece o Senhor Incrível, em um dos filmes, parece que em um momento não deu atenção devida. Sai daqui, menino. Alguma coisa assim. Parece que essa criança ficou, aquela criança ficou tomada por um ódio tão grande do Senhor Incrível. E aí ele começou, ele transformou toda, olha como é interessante, ele transformou toda a admiração em inveja. Cuidado com a admiração, ela pode se transformar em inveja na sua vida. Por algo no meio do caminho que possa acontecer. Toda a admiração, ela ali, ela foi sublimada em inveja. em inveja. E aí, aquela criança, ela diz assim, eu não tenho poderes sobrenaturais. Eu não tenho poderes sobrenaturais. Mas, através da ciência, através da tecnologia, eu vou construir um jeito de eu ter força nos braços, nas pernas, voar o diabo a quatro. e aí ele criou, através do seu gênio, daquela criança, aquela criança que tornou-se um jovem, um adulto, ele criou vários, vários equipamentos que ele agregou ao seu corpo para que ele fosse um super-herói. E ele disse o seguinte, olha a ideia, e aqui a ideia básica do invejoso. O que não suporta ver que a vida do outro pode ser diferente da sua ou mais importante sobre o ponto de vista de expressão social ou o que quer que seja. E ele disse assim, eu vou vender toda a tecnologia. Assista com seus filhos, Os Incríveis, tá bom, gente? Vou cobrar domingo que vem, a tabuada. Assiste com seus filhos. Você mesmo assista, Os Incríveis. Ele disse assim, eu, é mais ou menos o seguinte, eu vou vender todos os meus poderes especiais para que qualquer pessoa seja um super-herói. Porque quando todos forem super-heróis, ninguém será super-herói. O problema é que Deus continua levantando quem ele quer para fazer o que ele quer, onde ele quer, como ele quer, das maneiras mais surpreendentes que ele quer. Sempre haverá sim da parte daquele que rege o cosmo a opção de escolher A e não B, C e não D. E a grande questão da inveja é que ela se alimenta da comparação. Até o momento em que Saúl não recebeu a comparação numérica, quantitativa, enquanto estavam apenas dizendo, pô, o Davizão bateu as paradas, hein, rei? Derrubou lá o gigante. Enquanto a conversa estava nesse nível, tudo bem, mas quando a música começou a ser cantada pelas mulheres e as mulheres diziam, olha, Saúl é grande demais, derrotou milhares, mas Davi derrotou dezenas de milhares. O invejoso se alimenta de comparações. O filósofo Francis Bacon, ele diz, a inveja está sempre associada à comparação e onde não há comparação, não há inveja. Por isso, pais, uma dica, dica de ouro para todos os pais, não compare os seus filhos. Você vai produzir inveja, porque, muito possivelmente, e o fato é que eles são diferentes, um nunca será o outro e o outro nunca será um. E eu tenho percebido isso, talvez seja um elemento para a nossa pesquisa, a inveja está profundamente ligada a complexos de inferioridade. Conheci muitas pessoas arrogantes, que não demonstravam inveja para fora, mas arrogantes, manipuladoras, que, no final das contas, não passavam de crianças internas cheias de complexo, de desvalor, de desamor. nós somos muito complicados, mas eu quero dizer uma coisa para você, não há nada de novo a se dizer sobre a antropologia. Mudaram nomes, modernizaram, cientificaram, criaram códigos e tantas outras coisas, mas nós somos o que somos desde que fomos criados. Seres problemáticos, invejosos, cheios de vanglória, soberbos, orgulhosos. para de esconder essa realidade ouvindo musiquinha dizendo que a tua vitória vai ter sabor de mel sobre aqueles que tiveram mal. Todo respeito a quem fez e quem canta. Tu és nessa história, eu sou nessa história o invejoso, eu sou nessa história o orgulhoso, nós somos nessa história os cheios de vanglória, os que não suportam não ser o que o outro é. e vão alimentando uma baixa autoestima porque eu não sou e porque ele é, mas na verdade não tem coragem de dizer porque ele é e eu não sou. Na verdade criam verdadeiros monstros no outro que precisam ser destruídos porque esses monstros que a gente tornou o outro por causa da inveja, eles nos assolam todo o tempo, a inveja dói, a inveja é dolorosa, ela é incômoda, repito, não é como a lacívia, não é como a gula, não é como a vanglória, ela dói em nós porque ela mexe com a nossa identidade, ela mexe com quem nós somos, com a nossa autodefinição, a nossa importância, o nosso valor. E aqui, gente, eu vou falar para vocês algo que a Rebeca Dayang, autora do livro Vícios Esplêndidos, ela traz como parte de um manual confessional, ou seja, um manual de confissão, eu acho que a gente precisa exercitar mais isso, a confissão de pecado, acho que o sacerdote é uma pessoa importante para ouvir nossas confissões, o pastor, o padre, mas, na verdade, o simples exercício da coragem de ter confessores ali, pessoas a quem a gente abre a nossa vida, mas não só fala dos nossos problemas que os outros estão causando a nós, mas de quem nós somos. E essa série, ela é muito boa, porque ela é o que eu chamo na Cidade Viva de série espelho. O que é uma série espelho? É que faz todo mundo parar de olhar do lado e começa a olhar para si, para de tentar encontrar culpados ao redor e começa a se autoavaliar a partir desses parâmetros. Mas nesse manual confessional, que, salvo engano, a Rebeca Dayang, ela atribui a Santo Agostinho, eu vi na nota de rodapé, posso estar enganado, mas é mais ou menos assim que funciona a mente, a vida do invejoso. Eu mereço coisa melhor. Por que minha vida não é tão boa como a dela? Olha, me sentirei traído, injustiçado, se eu não receber aquela visita ou tal coisa. Olha como é que funciona a mente e os processos mentais de quem está sendo consumido pela inveja. Sentir-se ofendido com os talentos, sucessos ou a sorte boa que os outros têm e não nós. Rivalidade, competição egoísta e desnecessária, prazer nas dificuldades ou angústias dos outros. O invejoso consola aquele que ele inveja com as mãos e ri por dentro com a dor dele. Qualquer semelhança com a sua vida é mera coincidente. prazer nas dificuldades ou angústia dos outros, má vontade, interpretar motivos falsos no comportamento dos outros, menosprezar os outros. Geralmente, quem gosta de menosprezar pessoas tem complexa inferioridade, porque ela precisa se sentir grande à custa da humilhação do outro. Então, você que é muito agressivo, que bota todo mundo para baixo, você, na verdade, é uma criança complexada que ainda não sabe quem você é em Deus. Calúnia, difamação, traição, desprezo pelas habilidades que o outro tem, provocação, intimidação, ridicularização de pessoas, instituições ideais, depreciação, sabotagem, se alegra com a queda dos outros. Inveja vem da palavra latina invedere, que significa olhar malicioso, de onde a gente trouxe a palavra popular mal-olhado. Mal-olhado, que a gente chama, é inveja, na tradução ao pé da letra e trazendo para o português mais popular, mal-olhado, mais cultural. Mas olha só, tem gente que tem medo de mal-olhado, não é isso? Rapaz, medo de mal-olhado, o povo está olhando para mim, escuta, quem está consciente dos seus próprios erros, que está sempre em alta avaliação diante do Senhor, do Espírito Santo, não tem que ter medo de mal-olhado, quem tem que ter medo é quem tem o invedere. Sabe por quê? Porque a sua inveja, olha, isso aqui é traumático para nós, escuta só, a nossa inveja não vai mudar em nada as excelências do outro que nós invejamos. Tem uma figura antiga, a gente até botou no grupo de pastores, é mais ou menos um cara com uma serpente saindo da boca e voltando para ele. O invejoso se consome com o veneno da sua angústia, da sua tristeza profunda, mas ele não muda nada, porque a inveja, a inveja não altera o plano de Deus na vida daquele que você inveja. Pode ter inveja. Saúl não estava com inveja de Davi? Sim ou não? Mudou alguma coisa? Mas pelo menos Davi, pelo menos Saúl com aquela inveja, ele alimentou uma vida um pouco mais saudável, não foi? Teve uma vida saudabilíssima, não foi o rei Saúl? Quando ele resolveu ter inveja de Davi, a vida dele se tornou um inferno! e a sua vida é um inferno! Por causa da inveja. A inveja aumenta a amargura à medida em que seus rivais se destacam mais. Se não for cuidada, é levada ao ódio, filha da inveja. Estão lembrados da árvore? Orgulho é a raiz. Sete troncos, sete pecados capitais. O primeiro, a vanglória, o segundo, a inveja. A inveja tem outros galhos que saem dele. Um deles é o ódio. E o ódio pode levar ao homicídio. Mas uma coisa real, talvez até você não consiga matar a pessoa do seu ponto de vista real, físico, mas o ódio, sem dúvida alguma, bloqueia a felicidade. A sua felicidade. quem odeia não é feliz. Eu quero encerrar a mensagem dizendo que o maior problema com a inveja, além de tudo isso que a gente falou, é que a inveja, na verdade, ela é inimiga do amor. O que diz o amor bíblico? Se a gente for lá para Mateus, eu peço para colocarem aí capítulo 22, verso 37 a 39. Jesus nos ensina sobre o amor e sobre o maior mandamento bíblico. o maior mandamento nos instrui a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Vamos ler juntos, verso 37. Leiam aí, vamos lá. Mateus 22, 37. Vamos lá, irmãos. Amém ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nós temos que levar a sério a palavra de Jesus aqui. Porque, observem, no final das contas, quem inveja não ama o outro como ama a si. É o que também os teólogos morais clássicos vão dizer que um pecado pode se tornar mortal em nós quando ele vai contra as demandas do amor. Porque, quando eu vou contra as demandas do amor que Deus me convida amar como ele me ama, eu me aniquilo enquanto ser que Deus quer usar. Enquanto pessoa que foi feita para expressar a beleza da sua glória, da sua presença. Presta atenção. A inveja destrói diretamente o amor ao próximo. Os invejosos se ressentem no final das contas de Deus, de Deus. Porque não tem o que o outro tem. Isso aqui é muito real na história de Salieri e Mozart. Eu vou matar a imagem tua que está nele. A inveja destrói diretamente o amor ao próximo. Os invejosos, repito, se ressentem de Deus, são amargos para com os outros e condenam-se a um inferno na terra feito por eles mesmos. Muita gente fica especulando o que seria um inferno, né? Certamente é um lugar, mas ao mesmo tempo é uma circunstância, é um estado. E para mim, o que faz mais sentido em falar de inferno é um lugar onde Deus e a graça não estão. só. Quer viver o inferno? Seria Deus deixar de conter o mal que há no mundo. Porque Ele ainda contém o mal que há no mundo. Ele limita o mal. Ele vai até aqui. Não, você vem até aqui. Imagine um mundo onde o mal não é contido. Onde você se contorce da inveja. Eu penso que é uma das figuras interessantes sobre o inferno. É você você se contorcer de inveja e não ter mais cura. Você ser um ser incurável. Por quê? Porque negou-se as demandas do amor. Negou-se a amar o outro como a você mesmo. E quando eu amo o outro como a mim mesmo, eu vou fazer o quê? Vou ficar feliz. não é comigo, mas é com alguém que Deus escolheu para que aquilo acontecesse. É fácil? Não. Se fosse fácil, não era um pecado cabeça. Não era um pecado capital. Não era um vício capital que a gente está tratando aqui no domingo. E a Bíblia traz outros exemplos disso. Porque a inveja ela tem níveis e ela sai dessa tristeza, desse desejo de que o outro seja mal sucedido e ela chega ao limite de querer matar o outro. E a Bíblia conta uma história desse que eu poderia chamar de espectrum invejoso. Está na história de José. Quem conhece a história de José? José, filho de Jacó, nasceu da até então estéreo Raquel, sua esposa. E é óbvio que Jacó, quando José nasce, ele vendo o sofrimento daquela mulher que ele amava a vida toda, sem ter filho, sendo chacoteada pelas outras. Então, ele desenvolve com José um tipo de querer bem de um tipo diferente. Tipo daquele filho da improbabilidade. É como aquele amor diferente que a gente tem pelos nossos filhos, considerando as peculiaridades da vida de cada um. Então, Jacó amava José, paparicava José, ele até então era o mais novo. Depois veio o Benja, o Benjamim. Mas José era o mais novo até então. E José era aquele menininho sonhador, sabe, aquele menininho que cantarolava. E José inventou de sonhar. Deus resolveu dar um sonho a José. Um sonho de que ele iria ser honrado por todos os seus irmãos e pelos seus pais. E ele foi inventar de contar o sonho para a família. E os irmãos ficaram irados. O que você quer dizer, moleque? Que você está dizendo que nós vamos nos dobrar a você? Bem, eu não sei como foi, eu só sei que foi assim. eu só sei que foi assim que Deus me deu o sonho. E aí, nesse processo, tentaram, pegaram José e alguns irmãos quiseram matá-lo. só que os menos invejosos, que todos eram, disseram, não, não vamos fazer isso, não vamos matar, vamos pegar ele, a gente joga isso aqui numa cisterna e aí a gente vende esse menino para ser escravo em algum outro lugar. Prevaleceu a inveja um pouco menor. Não mataram. Ele foi vendido em uma caravana egípcia, aliás, ismaelita. Foi levado ao Egito, chegou no Egito, foi preso injustamente. depois chegou à posição de governador do Egito porque interpretou os sonhos horrendos do faraó. E lá na frente houve fome na terra e José era o governador do Egito. E todos os seus irmãos, achando que José era um qualquer, talvez tivesse já morrido de tanto trabalhar como escravo, quando eles chegam na corte, sem saber, eles não o reconheceram, mas quando eles foram pedir clemência ao Império Egípcio, quem era o governador do Egito era aquele irmão que eles invejaram. Quer dizer uma coisa para você, viu? Eu não estou dizendo que vai acontecer, não. Mas Deus pode pegar toda a tua inveja de alguém e transformar em adubo para que esse alguém cresça. Permitindo assim que você viva por própria escolha os danos da dor de ver o sucesso alheio. Pesado, não é? Essa mensagem, pastor. Fico pensando, é pesado, né? Discurso duríssimo, né? Para mim. E às vezes eu fico pensando, né? Quantas vezes eu não pensei também? Poxa. Olhei para a igreja de Pou Yung Chu, na Coreia. Um milhão de pessoas. Ah, Senhor, será que vai ter um milhão de pessoas na cidade viva? E Deus está dizendo assim para nós, ó. Eu posso ter escolhido para ser líder de duas pessoas. Faça bem o que eu te dei. Escolhi para ganhar dois salários mínimos. Aí já vem a a turma que vai dizer assim, ah, então a gente não pode crescer. Não, pode crescer. Eu não estou falando de desenvolver os nossos ideais, crescemos na vida, de superior para todo mundo, não é isso. Mas continuará havendo na Terra aqueles que passam e aqueles que são reprovados. Continuará havendo na Terra aqueles que ganham muito e aqueles que ganham menos. Continuará havendo na Terra aqueles que são socialmente considerados mais bonitos e outros que são considerados menos bonitos. haverá na face da Terra aqueles que serão donos de grandes conglomerados e vai também continuar havendo na Terra aqueles que não serão donos de grandes conglomerados. E o que a gente vai fazer com isso? Ah, o pastor está me convidando ao comodismo. Não, continue trabalhando. Agora sabendo, vai ter alguém mais bonito que você, mais bem sucedido que você, com a grama mais verde que a sua, com um carro mais novo que o seu, com a roupa mais cara do que a sua, com o cabelo mais arrumado que o seu, com a plástica mais bem feita do que a sua, com o botox mais bem aplicado que o seu. Period. Ponto final. E você vai decidir o que você vai fazer dessa tua vida. E eu tenho que decidir o que eu vou fazer com a minha vida, com o que Deus me deu, com o que eu tenho lutado para ser e fazer. Então, tem remédio para curar a inveja? Aí vão perguntar, tem remédio para mal-olhado? Tem, para aquele que olha mal, para aquele que é olhado mal, eu dizia, deixa para lá. É mais ou menos a metáfora de alguém que está tomando o veneno, esperando que você morra. Quem vai morrer é ela. Falamos da inveja como inimiga do amor, Saul acabou morrendo a míngua, e é interessante que a psicanálise, a partir dos escritos da Melanie Klein, quem estuda a psicanálise, olha que coisa fatalista da Melanie Klein, ela vai dizer assim, talvez ela esteja certa quando ela usa a expressão impulso, mas a Melanie Klein, ela vai dizer assim, no livro Inveja e Gratidão, um estudo sobre as fontes do inconsciente. A Melanie Klein vai dizer o seguinte, ela vai dizer que é inevitável e impossível acabar com a inveja como um impulso humano. Talvez ela esteja certa no sentido de que nós possermos seres caídos, nós não temos ainda uma cura definitiva para o impulso invejoso. E aqui eu poderia concordar com a Klein. Mas a questão é que a teologia moral cristã, ela não nos deixa relegados a conformar-nos com esse impulso imparável e nos convida a um processo contínuo de ir adquirindo hábitos que vão nos permitir vencer esses vícios capitais. Já a Rebeca de Young, autora do livro Vícios Plênios, ela vai dizer que a cura para a inveja exige abandonar completamente o jogo comparativo de produzir e controlar o próprio valor. O que ela quer dizer com isso? Quando eu faço comparações, eu desloco o meu centro de valor para o outro. E aí eu entro numa loucura de vida, eu não consigo corrigir-me. meu senso de valor, de ser massa, de ter sido feito em mais e semelhança de Deus, ele entra em colapso porque eu desloquei o meu senso de validação de mim mesmo para o outro. Ela vai dizer que isso é uma das coisas. E como eu falei, o vício da inveja tem raízes profundas no orgulho. Os invejosos gastam todas as suas energias usurpando o papel de Deus, fundando o seu valor próprio em suas próprias reivindicações de excelência, ressentindo-se de sua condição de inferioridade, isso aqui é a Dayang que vai trazer, planejando a queda dos seus concorrentes, planejando a queda dos seus concorrentes, decidindo por si mesmo quem é ou não digno dos maiores dons. E aí você começa a dizer esse cara não é digno de estar aí, esse cara não é digno de pregar assim, esse cara não é digno de ter ganho isso, esse cara não é digno, essa mulher não é digno de estar com esse homem, esse homem não é digno de estar com essa mulher. Aí eu começo. A loucura. Porém, como acontece com todas as formas de orgulho, o melhor que o invejoso pode fazer é brincar de Deus. Uma estratégia que acaba se transformando em uma grande paródia, diz a Rebeca. E eu concluo. Eu concluo dizendo o seguinte. Que a cura para a inveja está exatamente na redefinição de quem eu sou. E o quão maravilhoso eu sou. No Salmo 139, o mesmo rei Davi ele vai escrever sobre o quanto ele se extasia diante do fato de que Deus o conhece profundamente e que o fez de maneira maravilhosa. Precisamos entrar em um choque aqui para que a gente retome a nossa identidade. Ela não seja deslocada, valorada no outro. Há impulsos invejosos em nós que são fruto dessa natureza caída que nós temos? Há, sim. Mas nós podemos controlá-los. Nós podemos domesticá-los. Nós podemos com a graça de Deus, com a fé, com a esperança, com o amor, que são as virtudes que vêm do céu. Fé, esperança e amor. Não se conquista na terra. Em Cristo, entendendo o que nós somos, a gente vai vencendo. Ele diz assim, nova versão internacional. Eu queria que você lesse isso. Você conversando com o Senhor. Bota aí na tela o Salmo 139 da nova versão internacional. Diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento e quando me levanto. De longe, tu conheces e percebes os meus pensamentos. Quando eu entendo que Deus me conhece por inteiro. Sabes muito bem quando trabalho, quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, tu estás lá. Se eu fizer a minha cama no sepulcro, também estás lá. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. Aleluia. A noite brilhará como o dia. A tua noite brilhará como o dia. Com a luz do Senhor. Pois para ti as trevas são luz. Aí aqui, gente, vamos lá. Olha, aqui não é jogar psicologia de autoestima nem ao mesmo tempo derrubar a nossa autoestima. Não. Isso aqui é um ego equilibrado. É um ego que tem a sua identificação não naquilo que você não é ou não tem e que possivelmente está no que o outro tem e conquistou. Mas um ego é equilibrado em Deus. Olha o que ele vai dizer no verso 13. Isso aqui é o que Deus está dizendo para você também. Para cada um de nós. Porque ele nos fez a cada um de maneira linda. Tu é invejoso, mas tu é lindio. Muito mais do que lindia. Very, very beautiful. Mas não deixe ninguém doidão. Nem dói de o cabeçote pelo sucesso do outro. Ele vai dizer no verso 13. Vamos lá juntos. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo o quê? especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e eu digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado e entretecido. Como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. O embrião. não foi o feto. Não foi o bebê viável de 12 semanas. Ele te viu como um embrião. Como uma sementinha. todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Esse é quem é você. Inigualável, insubstituível, único, única. Com o papel que Deus escolheu para você antes da fundação do mundo. Para que você vá e dê fruto. Deus está curando almas aqui nessa noite. A sua identidade está em Cristo. Deus está curando em つuxo e reg yesli